A CIDADE NO BRASIL Quando um partido pega, com o meu do passado, pegou a diretoria da Petrobras, ele sabia que, com a intenção, ele pedia a intenção, todo mundo ficou sabendo no futuro, em vista a Lava Jato, que foi, com a porta da natureza, se ele descobriu a Lava Jato, nasceu do nada, ninguém esperava que um plano tão gigantesco como esse, tão bilionário, fosse se tornar público. Você falou, caiu na mão do Sérgio Moro, olha só o azar do PT, o Sérgio Moro trabalhou com, não sei qual foi o ministro do Supremo, no passado, na questão, acho que do Mensalão, se não me engano, e ele foi indicado para ser um possível ministro do Supremo, E o PT pegou e disse, não, não quero. Trabalhou com a Rosa Velha. Foi com a Rosa Velha, tá, e não quero, né? E daí o que acontece? Ele ficou, a 13ª, se fosse um outro juiz, poderia ser que não acontecesse isso. Então, resumo da história para o PT, né? As ironias do destino. Para o PT, um ministro igual o Sérgio Moro no Supremo, seria infinitamente melhor do que numa vara federal lá embaixo. O próximo presidente vai poder indicar três ministros. O senhor indicarei o Sérgio Moro? Tá na lista, sim. Parte desse ministro foi indicado pelo critério ideológico. E daí você vê esses arranca-rabo todo que tá aí, mano. Não podemos entender, decisões do Supremo tem que ser quase que unanimidade ou pequena divergência. Porque, afinal de contas, você tá interpretando a Constituição. O que o senhor achou desse último julgamento que teve o voto de Minerva da Carmen Lúcia? Eu não posso falar nada, eu não posso falar nada porque eu sou réu. E o meu caso, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, né? E aí, ó, é um julgamento político mesmo. Eu acho que o Supremo, quando for julgar qualquer parlamentar, não tem que ser turma. Tem que ser o pleno. Então o senhor acha que houve uma injustiça com a S aí, com a decisão da primeira turma? Não vou falar que é injustiça. Vou falar que deveria ser julgado pelo pleno, qualquer coisa parlamentar. O senhor não acha que o Supremo tem tomado decisões... Políticas, tem. Tem legisado. Políticas, tem. Políticas, tem.